Na 67, a Companhia Independente da Polícia Militar, que está atuando e que agora com mais novo mecanismo, que é o WhatsApp, para que a população interaja e que façam suas denúncias, para que a polícia sim possa estar coibindo as ações de marginais que atuam em Feira de Santana e na região. Como é que o senhor avalia essa chegada de mais um mecanismo que vem para ajudar a polícia a combater a criminalidade em Feira de Santana? Bem, na realidade, a interação polícia e comunidade é essencial nesse combate à criminalidade. Nós estamos agora lançando essa situação para que a população tenha uma forma a mais. Ela já existia, o 190, já existia o Disque Denúncia, uma forma a mais de interagir. No caso, a 67 CPM, com a população que reside nessa área de atuação nossa. O senhor afirma que em 40 dias diminuiu bastante porque foi feito um trabalho intensificado aqui na área da 67, onde teve uma apreensão e diminuiu bastante o número da criminalidade, tirando de circulação os elementos que circulam com armas de fogo, com armas brancas, que trabalham também em operações, a polícia trabalha em operações aqui para combater o tráfico de drogas, a prostituição infantil de uma forma geral. Bom, na realidade, nesses 40 dias que estamos trabalhando juntos, graças ao trabalho preventivo e repressivo que estamos intensificando, graças ao trabalho desses policiais que atuam aqui, a gente já conseguiu bons resultados. Nós já efetuamos mais de uns 25 prisões e flagrantes, 14 armas de fogo foram apreendidas, 23 apreensões de entorpecentes, 58 pessoas foram conduzidas à delegacia de polícia, 15 TCOs foram registrados, 20 veículos recuperados, um auto de resistência, 7 mandatos de prisão foram cumpridos, 2 adolescentes apreendidos e 2 apreensões de armas de fogo. Comandante, o senhor fala também sobre a questão de tirar os homicídios de circulação, porque o número de homicídios tem crescido bastante em Feira de Santana e Feira de Santana tem sido levada a ser uma das cidades mais violentas do nosso país. Na realidade, está havendo uma intensificação no policiamento em toda a cidade de Feira de Santana. Existe uma preocupação do Comando Regional, Comando Regional Veste, de intensificar o policiamento em toda a cidade de Feira de Santana e isso não está sendo diferente aqui na Minha Sete. Os policiais estão agindo com mais afinco nessa situação. A prova disso é um aumento considerável do número de apreensões de armas nesses últimos tempos. Hoje a Minha Sete conta com quantas viaturas e qual o efetivo real da companhia? A Minha Sete conta com um efetivo condizente para atuar nessa área e nós temos o apoio indispensável da Rondesp, do Asa Branca e da Cavalaria. Sempre que é preciso, ele é liberado e o pessoal atua aqui para reforçar esse policiamento. Qual o recado que o senhor deixa para a população e qual o número de contato, esse número de WhatsApp que será divulgado, que já está circulando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp? O número de contato com a 67CIPM, que pode ser feito através do WhatsApp, seria o 99969-0868. O que a gente espera é que a população ajude a polícia a trabalhar, denunciando qualquer prática de ilícito na sua rua, do lado da sua casa, para que a gente possa atuar. É essa parceria, polícia e comunidade, que vai ajudar nesse combate à criminalidade. O senhor falava em off que há poucos dias houve uma grande apreensão de drogas aqui em Feira de Santana, que se deu graças a denúncias de populares. Isso aconteceu no domingo agora, foram apreendidos 17 quilos de maconha in natura, graças a uma denúncia de populares. Então, a guarnição estava passando, os populares denunciaram, foi feita uma investigação rápida pela guarnição e lá no local foi constatado a irregularidade, preso as pessoas e o material conduzido à delegacia. Qual a área que a 67 abrange? Essa área toda do Tomba, São Gonçalo, Fraternidade, essa área daqui leste, toda faz parte da 67CIPM. O que é isso?